Atualmente as obras na Alameda Poços estão nos acabamentos dos módulos. Isso inclui o revestimento externo, bem como o acabamento em gesso nas partes internas dos espaços. Já estamos em fase de acabamento, tivemos alguns percalços durante a obra, que foi a mudança e a retirada de duas alamedas, tivemos uma pequena mudança de projeto, mas as obras continuam. Então estamos fazendo a fase final de acabamento para depois entrar em pintura, temos ainda a parte externa de paisagismo, temos algumas adequações ainda serem feitas. O projeto desenvolvido foi revisado, levando em consideração não apenas a funcionalidade, mas também a estética e a preservação do ambiente natural. Readecuamos o projeto e vai ficar muito lindo. Com certeza tivemos um impacto sim, ao invés de acelerar óbvio, tivemos uma diminuição de prazo, a diminuição de tempo atrapalhou bastante aí, porque a gente não se sabia o que fazia, então a obra ficou um pouco lenta. Mas já foi retomada novamente, já estamos aí com as obras adiantadas e esperamos aí o mais rápido possível poder entregar a população. Ao todo serão quatro módulos, como este que nós estamos, com duas lanchonetes cada, uma aqui e a outra logo ali. O pessoal vai chegar aqui, pedir um lanche, pedir uma refeição e do lado de fora terão mesas e cadeiras para conforto dos frequentadores. Esse projeto é desenvolvido no local que antigamente abrigava os trailers de lanche. Vamos ter mesa, vamos ter paisagismo, vamos ter árvores plantadas novamente já na espécie adequada, tá bom? Vai ficar um local muito lindo, com certeza. Vamos lá.